Música Agora vamos ouvir a Polícia Rodoviária Federal. A nossa equipe ouviu a Polícia Rodoviária Federal e a informação de que a BR-364 continua fechada, mas já há previsão de liberação. Repórter Senil do Melo. É isso mesmo, o nível do Rio Madeira atingiu hoje 18 metros e 87 centímetros. Devido a isso, o DENIT teve de alterar o curso da balsa, que agora está sendo feito em Abunã, no distrito de Abunã. Porém, foi feito um novo porto de atracamento, mas esse porto está apresentando problemas devido à elevação das águas. Por conta disso, a BR-364 permanece fechada. Nós estamos aqui na sede da Polícia Rodoviária Federal, no Acre. Vamos conversar agora com o inspetor da PRF, Nélis Newton, para saber mais informações. O inspetor, então, por enquanto, a BR-364 permanece fechada para o tráfego de veículos, até que essas adequações sejam feitas tanto na balsa como na pista. É, exatamente. A informação mais recente que nós recebemos agora pela parte da manhã, é que já foi liberado o tráfego de veículos ali próximo a Jaci, Paraná. Porém, no novo porto que foi construído para a balsa, estava dando um problema com os veículos que estavam ficando atolados. Está sendo feita uma recuperação, então, no local. E a previsão é que até o final da tarde o tráfego de veículos seja liberado novamente para o embarque na balsa. Agora, inspetor, causa preocupação para a Polícia Rodoviária Federal e para o DENIT, essa questão do tráfego numa rodovia onde a lâmina de água sobre a pista já chega a praticamente um metro? Com certeza. A preocupação é constante, mas existe toda uma equipe técnica composta por engenheiros, por especialistas, verificando as condições da pista, para que seja mantido o tráfego de veículos para o estado do Acre, porém dentro dos limites de segurança. Então, a todo instante é observado tanto a questão da lâmina de água que existe sobre a pista, como a correnteza também, e as próprias condições da pista, se estão se deteriorando, se há algum problema mais grave. Tudo isso está sendo observado para que os condutores possam trafegar, mesmo com todo o risco, dentro do limite de segurança. Obrigado, então, inspetor, pela entrevista da Polícia Rodoviária Federal, Senildo Melo, para o Gazeta Alerta. Legenda Adriana Zanotto